Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Flipperamo que em breve vai se chamar Dicas Kong Vamos esperar um pouquinho antes de mudar o nome Nesse vídeo vou trazer mais um gameplay aqui do Westland Survival Eu tinha jogado esse jogo aqui bastante tempo atrás, só que eu resolvi jogar de novo Então eu estava já no nível 19 Aí o que aconteceu? Eu não sei porque cargas d'águas Eu perdi todo o meu progresso, aí tive que começar de novo Fiquei meio assim, começar de novo, porque começar de novo é meio ruim Vou jogando aqui pra ver até onde eu vou chegar Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui como conseguir água Vou dar umas dicas pra vocês como conseguir água Porque a água e a comida são essenciais pra você continuar no jogo e não ficar morrendo toda hora Porque é um saco você não ter essas coisas quando você precisa Então como vocês podem ver aqui, já está aparecendo ali o estômagozinho Sobre a cabeça do jogador ali, porque ele já está com fome Então nesse caso, pra você não morrer de fome Eu sugiro que você faça um canteiro aqui Vamos clicar aqui nessa Nesse martelinho aqui Aí tem aqui o Garden Bed, que é o canteiro Então pra você ter o canteiro é bem simples Você precisa aqui dessa, acho que é fibra, é fibra mesmo Você precisa da fibra que é fácil de ser encontrado Da rocha, também é fácil de ser encontrado aí na primeira viagem que você quiser Aí você encontra a rocha Inclusive até quando você está começando o jogo também tem bastante rocha ali perto do acampamento A madeira também é a mesma coisa da rocha, fácil de encontrar Então eu sugiro que você já faça um canteiro E plante as sementes de milho que você encontrar Porque vai acontecer situação assim, que ele vai ficar com fome por exemplo Aí você tem que Rapidinho Dar aqui comida pra ele Aí o milho ele é bom que ele, além de aumentar ali a A barra de comida A barra de falta de comida ele aumenta também um pouco da água Aumenta muito, mas já dá pra disfarçar um pouco Reparem que ele ainda está com fome Então vamos pegar mais aqui Até satisfazer a fome Usar Deixa eu ver se já saiu Agora saiu Acho que tem um lugar aqui que mostra Ele está com 30 30 de fome e 25 Então vamos até Inclusive Deixa eu fazer diferente aqui pra vocês verem Vou pegar e vou arrastar pra cá o milho Não era necessário fazer isso, mas só pra mostrar pra vocês ali É O quanto aumenta Beleza Cadê, cadê, cadê Tá aqui Beleza Vou clicar em usar aqui Eu vou aumentar de 27 para 42 E aumenta um pouquinho a água ali também Só que a água ele aumenta sim O certo é você Beber a água E pra água Eu tenho uma dica pra vocês também Pra não ficar saindo procurando água por aí Por esses mundos perigosos Aí que eu sugiro pra vocês Eu sugiro Que vocês Corram atrás já desde o começo Pra vocês fabricarem um poço Tá, construir um poço Reparem que Pra construir um poço Você precisa estar no nível 5 Não sei se é no nível 5 No nível 4 Deixa eu ver qual o nível que eu tô Que eu acabei de fazer Eu acho que é o nível 5 Tá, você precisa estar no nível 5 Então pra vocês Fazerem o poço Então eu recomendo que você Faça o poço o quanto antes Tá, pra você ter Você tendo o canteiro E tendo o poço É É fundamental pra você manter vivo aí, tá Você não vai ficar morrendo toda hora Tá, porque se você precisar de água Você vem aqui no poço, tá Por exemplo, eu aqui mesmo Tenho uma cambuca pronta Que já Eu posso usar Vamos usar aqui pra vocês verem Deixa eu até pegar aqui Deixa eu clicar e arrastar aqui Pra bolsa dele Que fica mais fácil pra vocês verem ali Então repare aqui Que ele tá com 20 Se eu tomar água Ele vai aumentar bastante Ah não, acho que eu peguei a vazia É, eu peguei a vazia mesmo Eita Jonas Deixa eu fechar de novo aqui E entrar no poço de novo Ué, não sei porque Será que eu peguei aqui dá Ou será que ele não tá pronto ainda Eu acho que não tem nenhum pronto ainda Porque ó Não ia mostrar pra vocês Mas não tem nenhum pronto ainda Então ele termina aí De encher aqui em 4 minutos Tá, então a gente vai ter que esperar Esses 4 minutos Pra gente poder Encher Tá, mas enfim Então o conselho que eu dou pra vocês Que vocês criem aí o poço Tá Corram atrás do poço É, procurem em lugares que tem loot Pra você Pra você construir o poço Tem 3 itens que vocês precisam É Que vocês precisam ter Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó, repare aqui que tem o O ferro aqui, ó Tem a corda Que vocês precisam ter A corda é só vocês matarem aqueles Maltrapilho Que vocês conseguem A madeira é fácil, tá A madeira consegue em qualquer lugar A pedra também consegue em qualquer lugar Tá, e tem o ferro O ferro é mais difícil conseguir Mas não é tão difícil O mais difícil é essas argolas aqui, ó Tá As argolas de metal É Aqui vocês tem que ir em lugares Que tenham loot Por exemplo, ó Deixa eu sair aqui pra vocês Que tenham Grandes quantidades de loot Que é mais fácil de você encontrar Até inclusive Deixa eu mostrar aqui pra vocês O lugar que eu encontrei Bastante argolas Acho que alguma embarcação caiu aqui Repare ali que, ó Vocês vendo em loot ali, ó É Tem as caixinhas Quanto mais caixinhas tiver melhor Ali, stone, né Que é a São as pedras Quanto mais pedras Mais pedras vocês vão encontrar Aí nessa jornada de vocês O wood Tem mais madeira Tem dois ali, ó Então nesse local Nesse local aqui Ele tem mais madeira Que os outros recursos aí, ó É Então O lugar que tem loot É o lugar que vocês vão encontrar As As argolinhas de metais aí, tá Pra você É Poder construir o poço Lembrando que você precisa Do nível 5 pra construir Tá Então tente aumentar de nível Mais rápido que você Puder, tá Você aumenta de nível Pegando bastante árvore Pegando bastante pedra Cada vez que você pega Você ganha XP Tá E ganhando o XP Você consegue Aumentar de nível E consequentemente Você consegue É Ter o poço aí À sua disposição Só Basta ter os recursos necessários Pra você construir Aí depois que você Construir o poço E você construir ali Um canteiro Dificilmente você vai morrer Tá Se você tiver Em uma viagem Por exemplo Deixa eu até Entrar aqui pra ver Ó Repare que aqui tem Bastante loot Só que eu vou precisar De 30 Raizinhos Pra gente poder Eu acho que também Tem bastante inimigo Mas vamos lá Vamos dar uma Uma pescociada Aqui pra ver Vamos dar um enter aqui Então essa dica de hoje Como conseguir água É Construa o poço O mais rápido possível Tá E eu tô só com 7 Aqui Se bem que aqui Também nesses lugares Que é fácil De você conseguir Plantas Que nem aqui Por exemplo Eu até já posso Cereja Eu acho que é cereja Essa daqui Eu já até posso Entrar na bolsa Aqui ó E comer uma delas Ela vem em 3 Cada pegada Aqui ele aumenta Um pouco a minha água Ali ó A área que foi passada Aumenta pouco né Mas já dá pra dar Uma disfarçada Aqui Deixa eu ver Qual que é a arma Que eu tô segurando Aqui Um revólver E ele ainda Tá com sede Vamos pegar aqui ó Vou pra um cavalo Morto aqui Meu Ficando as fortes Puta que eu pari Vai Morro que é da puta Só como falei Pra vocês aqui ó As cordas Aqui ó Esses carinha aqui Que você matou Eles Você já tem ali Cadê a Você precisa encontrar logo Pior que a cereja Não mata muito a sede Vamos com 23 Vamos enquanto mais Se a gente mata A nossa sede Outro cavalo Aqui não tem nada Decomposição ali Coitado Opa Ali tem um inimigo Ali que tá vindo já Deixa eu ver O que que é Esse já era Ali tem Já tá com sede Já de novo É incrível Como Ele fica com sede Rápido Desmasse desse jogo É por causa disso Ele fica com fome Rápido E fica com sede Rápido também Mas em contrapartida Tem bastante coisa Que você pode Usar Pra você Matar a sede Hoje tá com 16 Já Vamos usar tudo aqui Já era E vem vindo mais um O arminho é bom Às vezes nem chega perto Você já consegue Eliminar O Humiliante Vamos pegar Com as rochas Aqui Se eu acho Mais água Mais alguma coisa Aqui Enquanto isso Subir de nível Vou comer uma carne Aqui que já ajuda Também Opa Pra comer Rapaz do céu A carne Os alimentos Comestíveis Eles sempre Dão uma Uma aumentadinha Também Que ajuda Um pouco Nossa Já Elvis Inimigo Tem bastante Aqui Tá bom Opa Esse um aqui É foda 370 A vida dele Se ele der Uma tacada Daquela Inimente Vai metade Da minha vida Não posso Deixar Não Ó Fala Agora acabou Minha arma Agora não tem como Fazer um combate Corpo a corpo Vou ter que vazar Ter que vazar Se não Ainda mais que eu tô Com sede ainda Fico enrolando aqui Agora tá com 20 Vamos ver agora Se já tá pronto Lá a nossa água Do poço Daí a gente pode Ficar 100% Na questão de água Vamos lá Bom Aqui eu Não vou ter Aqui mais raios Pra voltar Vou precisar De 27 Eu vou rodar Um anúncio Aqui ó Tem aqui um anúncio Pra eu conseguir Mais raios Enquanto isso Pra poupar vocês Do anúncio Vou dar um pause No vídeo Beleza pessoal Conseguimos Os raios Assistindo alguns anúncios Interessando esse jogo Por causa disso também Você não precisa Necessariamente Comprar os raios Você pode assistir o anúncio Não sei se Como é que tá agora Se é toda hora Que ele libera os anúncios Pra você assistir Mas já ajuda bastante Geralmente jogos Peitinha Mais ou menos Mais ou menos assim Voltamos aqui Já com a aguinha Na cabeça dele Cadê o ponto? Ah tá aqui Repare aqui Que eu já posso Usar Opa Usei ali Deixa eu ver O quanto Que que aumentou Cadê? Cadê? Aumentou Pra 64 Eu posso até Deixa eu aumentar O ponto de espírito Aqui também O ponto de espírito Pessoal Pra quem não sabe Pra você Domesticar Os animais selvagens Como o lobo Entendeu? Ao invés de eles Te atacarem Eles viram Seus aliados Pra quem não sabe Então é Acho importante Também vocês Dar uma Uma ênfase E ir no ponto De espírito Tá Opa Deixa eu sair Aqui Vamos usar Mais um Que tem mais Então agora Eu acho Que de Água Estou alvendo Para 99 Estamos Por enquanto Estamos Saciados Deixa eu ver Aqui Se eu posso Guardar Algumas Coisas Aqui Pra Vaziar Um pouco Meu espaço Pedra Também Não vou Precisar Por enquanto Tem ali Uma faca Deixa eu ver O que liberou De arma Pra mim Alguma coisa A gaiola Dos pombos Essa arma Aqui Ela é boa O que Que eu preciso Preciso De um Uma fita De couro Linhas E madeiras Tem a tocha Também Que em breve A gente vai precisar Quando começar A ficar A noite O local Por enquanto Não está A noite Ainda Mas a gente Vai precisar Bom pessoal Mas por enquanto É isso Eu queria mostrar Pra vocês Algumas dicas Pra vocês Como conseguir água Então é isso Recapitulando Então você precisa De prioridade Aqui na construção Do seu poço Tá Conseguindo Esses recursos Aqui Chegando no nível 5 Beleza Aí depois disso Vocês não vão morrer Mais A não ser que vocês Marquem bobeira Esqueçam de De beber a água E de comer Tá O poço E o canteiro É o principal Pra você se manter vivo A gente vai ficando Por aqui Então E até o próximo vídeo Falou E beijo do negro